Música Eu continuo aqui no Instituto de Neuropsiquiatria para conversar com a doutora Elisabeth sobre o tema sono que a gente já conversou na edição passada, né, aqui do programa Saúde e Bem-Estar e hoje a gente vai falar do sono das pessoas de maior idade Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, viu? Obrigada a você Doutora, quais são as mudanças de sono quando a pessoa está envelhecendo? Então, é importante saber que a pessoa começa a precisar de menos horas de sono Então, por exemplo, se você como adulto jovem precisava de 7, 8 horas É possível que você, quando tiver mais que 60 anos, comece a precisar só de 6 horas 6, 7 horas Também varia, a variação individual é muito grande, mas em média tende a se reduzir Você tem também um aumento do sono superficial e um aumento da fragmentação do sono Isso são mudanças na arquitetura do sono Como eu já disse no programa anterior, o nosso sono acontece em ciclos Então, o sono é um estado onde eu tenho um cérebro muito ativo Onde eu tenho um cérebro que está fazendo muita coisa, está trabalhando para a regeneração da minha... Existe um sistema, que é uma coisa que ainda não está muito provada, que é o sistema glinfático Que seria como se fosse um sistema linfático, um sistema de depuração São vasos para limpar, para tirar as toxinas do cérebro Então, parece que a gente tem esse sistema glinfático E parece que durante o sono esse sistema é muito ativo E limpa o nosso cérebro dos produtos que sobram do seu metabolismo Então, assim, primeiro enfatizando que o sono é muito importante E que o sono é um estado ativo e que o sono acontece em etapas E essas etapas mudam um pouco na sua estrutura no envelhecimento normal O envelhecimento da pessoa que tem a doença de Alzheimer Então, eu já estou pulando um pouco o assunto Quer dizer, porque nas síndromes demenciais, que são a doença de Alzheimer Mas também em outras doenças neurodegenerativas, doença de Parkinson E outras mais raras, demência dos corpos de Levy, atrofia de múltiplos sistemas Parece que essas alterações de sono são ainda mais pronunciadas Então, o que eu estou dizendo? Que o idoso normal começa a dormir menos E ele começa a ter um sono mais superficial O idoso que tem uma síndrome demencial Isso é mais acentuado Ele pode estar dormindo menos ainda O sono dele pode ficar mais superficial ainda E pode ter outras alterações Num idoso normal, é muito comum você ter uma alteração chamada avanço de fase Avanço de fase do ritmo circadiano Ou seja, eu começo a ter sono mais cedo Mas eu acordo mais cedo também Então pode ser que eu adormeça às sete horas da noite Eu já estou com muito sono Mas quando dá duas, três da manhã, eu já acordo de novo Então eu posso ter essa alteração que eu avanço de fase Isso é ruim? Isso é ruim porque isso entra em sincronização com o ambiente Porque eu quero estar acordada quando os outros estão E eu quero dormir quando os outros estão Fica mais fácil para a minha convivência social Se eu faço assim Então esse pode ser o avanço de fase no idoso normal No idoso com a doença de Alzheimer Eu posso ter o avanço de fase também Mas eu posso ter o contrário Que é o que mais gera problemas Que é o atraso de fase Então ele, de dia, ele fica com muito sono E à noite ele vai demorar muito para chegar no horário de sono Então ele começaria a ficar com sono às três da manhã E no pôr do sol, existe até um termo que é chamado síndrome do pôr do sol Que é o aumento da agitação E da ansiedade no idoso quando vai escurecendo Então quer dizer, ele, ao invés de ele ir começando a ficar mais cansado Mas com sono sete, oito da noite, quando é dez vai dormir Não, ele vai ficando mais agitado, mais acordado Mais confuso Talvez mais agressivo E durante o dia de manhã Passa o dia inteiro com aquele sono, dormindo no sofá Então isso também pode acontecer Isso é muito verdadeiro, porque eu lembro do meu pai Ele acordava às cinco horas da manhã Tomava um cafezinho preto dele amargo Mas ele estava no banco dele lá no chaco E dormia a manhã inteira Aí duas, três horas da manhã já estava com o olho arregalado Mas doutora, e quais são as queixas mais comuns de problemas de sono no idoso? O mais comum é insônia A insônia, a gente sabe que a gente tem a insônia inicial Que é a dificuldade de dormir A insônia intermediária Que é eu ficar acordando muito no meio da noite E ter dificuldade para dormir de novo E a insônia tardia Que seria o despertar precoce Que é eu acordar muito cedo Esse tema é bem complicado Porque ele exige que o médico Primeiro ele exige que o médico realmente seja procurado Então aqui a gente vai falar algumas coisas Mas é um tema que exige uma consulta médica sempre Porque o médico a ser consultado vai ter que fazer meio que um checklist Ele vai ter que verificar vários pontos Então esse idoso está acordando de manhã Está tendo atividade física Está tomando sol Está bebendo muito café depois do almoço Ou tem um problema de tomar álcool Ou será que tem algum remédio Que está tendo esse efeito estimulante Que está causando a insônia Tem remédios que causam insônia noturna Tem remédios que causam muita sonolência diurna Então outra queixa do idoso pode ser que ele fique com muito sono durante o dia Então eu tenho que checar a medicação Checar todos os hábitos de vida Eu tenho que checar se ele tem alguma doença Uma doença cardíaca Então na doença cardíaca o que acontece? Ele pode ter por exemplo uma insuficiência cardíaca Então ele à noite Você tem pela posição Acredita-se que seja pela posição Você acaba aumentando o retorno venoso Do sangue, do líquido que se acumulou nas pernas E esse líquido vai gerar Então ele vai para o coração Trará, vai para o sins E vai gerar um desejo de fazer muito xixi à noite Então o próprio desejo de fazer De ficar enchendo a bexiga durante a noite Vai causar Pela insuficiência cardíaca Vai causar o despertar Com a bexiga cheia O que a gente chama de nictúria Mas também na insuficiência cardíaca Eu posso ter dispneia Eu posso ter muita falta de ar durante a noite Eu posso ter ortopneia A necessidade de deitar De deitar com travesseiros Então problemas cardíacos Eu posso ter arritmias à noite Eu posso ter precordialgia Dor no peito à noite Então problemas cardíacos Precisam ser checados Problema respiratório Eu posso ter a doença pulmonar obstrutiva crônica Chamada enfisema Enfisema pulmonar Isso pode me dar também falta de ar Eu não consegui dormir Eu posso ter problemas reumatológicos Que vão me dar muita dor Dor no corpo Dores na coluna Eu tenho muito comum as polineuropatias Polineuropatia pelo diabetes Polineuropatia do etilista Polineuropatia pelo déficit de vitamina B12 Então eu fico com aquele formigamento nas pernas Aquela dor nas pernas Queimação nas pernas E não consigo dormir Tudo isso o médico vai ter que checar Eu posso ter a famosa síndrome das pernas inquietas Que é um incômodo Uma necessidade Uma urgência Em mexer as pernas Uma coisa muito desagradável E que piora a noite Que piora o repouso E que vai me causar insônia Só um instante Desculpa interromper Tem uma pessoa que comentou comigo Que tinha esse transtorno De ficar mexendo a perna E como que ela resolveu? Só tô dando uma dica Porque às vezes pode ser importante pra alguém Ela colocou um travesseiro nos pés Aí o pé ficou elevado E disse que acabou o problema É, que bom Normalmente não resolve Porque às vezes é uma má circulação também, né? É, mas normalmente não resolve Então simplesmente assim não, não Quando é síndrome das pernas inquietas Vai exigir todo um diagnóstico Dosagem de ferro É todo um capítulo à parte Assim, geralmente não é tão simples assim Que bom que no caso dela resolveu Não pode tentar, né? Quem ouviu a dica Que quiser tentar Mas normalmente não é tão simples assim Certo É muito comum a apneia obstrutiva do sono Então a gente sabe que no idoso Nós estamos falando nesse programa de idoso Então a apneia obstrutiva do sono É muito, muito, muito comum no idoso Muito comum no idoso e no obeso São os dois fatores de risco Obesidade e a idade Então eu tenho uma obstrução Eu tenho, na realidade é assim Eu tenho um, eu sou obesa Eu tenho um pescoço meio curto Uhum E quando eu durmo É normal que na fase do sono profundo Eu tenha um relaxamento Desses músculos Que mantém as minhas vias aéreas abertas Certo Eu relaxo a via aérea Que já era meio que fechado Por causa de todo esse acúmulo de tecido Aí ela colaba E quando ela colaba Eu não entra oxigênio Não entra ar nos meus pulmões Isso vai desencadear Vai causar um aumento do gás carbônico Esse aumento é detectado por áreas No meu sistema nervoso central Que causam um certo despertar Um micro despertar Então ele quebra toda a arquitetura do sono Tipo assim Parou, 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 parou Pode acordar, acordar, acordar Pra eu abrir aqui de novo E respirar Esse despertar Eu não desperto Normalmente no sentido de acordar De ter consciência de que eu acordei Mas eu interrompi Aquele sono que vinha vindo Todo estruturado Eu interrompi E essas interrupções Que vão acontecendo Várias e várias vezes Por hora Elas vão gerando No decorrer do tempo Vários problemas Como Hipertensão arterial De difícil controle Dor de cabeça Principalmente matinal Muita sonolência Durante o dia Depressão Prejuízo de memória Prejuízo de atenção Acidentes Aquela sonolência diurna Que eu fico adormecendo Em situações sociais Eu fico adormecendo Então uma coisa muito comum No idoso Que a gente sempre precisa checar É se a queixa é Tá dormindo demais de dia Ou tá agitado Ou tá ficando muito esquecido Parece que não presta atenção Não tá conseguindo mais raciocinar Tá sempre com a cabeça cansada A hipertensão Que não melhora Então uma coisa Que sempre precisa ser checada É a apneia obstrutiva do sono E a falta de dormir Doutora Afeta muito A concentração da pessoa Sim Então assim Existe uma relação Talvez esse seja O ponto mais importante Aqui dessa entrevista É a relação Bidirecional Entre Função cognitiva Função intelectual Que é Atenção Memória Concentração Planejamento E O meu raciocínio E o sono Quando eu durmo mal Eu tenho prejuízo Das minhas funções intelectuais Como a gente já discutiu Mas também As doenças neurodegenerativas Vamos destacar aqui A doença de Alzheimer Que se caracteriza Por um acúmulo da proteína Beta-amilóide Que é uma proteína Que se acumula no cérebro E o acúmulo da proteína Tau São os dois marcadores Dessa doença Ela se caracteriza Por uma desestruturação Do sono Então a doença de Alzheimer Piora o sono Mas a privação do sono Ou o sono mal dormido O sono com arquitetura ruim Piora a doença de Alzheimer E parece que predispõe A doença de Alzheimer Então deixa eu explicar Isso um pouco melhor Isso é um negócio Meio recente E que tem aberto os olhos De muitos neurocientistas Chamado atenção Para essa relação Quer dizer Quando eu durmo mal Uma noite de sono mal dormida Já gera Um acúmulo No meu cérebro Dessas substâncias Que são as substâncias Que conhecidamente Se associam A doença de Alzheimer Então parece que A privação do sono Prevê O desenvolvimento Da doença de Alzheimer Ele Ou Acelera A doença de Alzheimer Então não quer dizer assim Ah tá Eu estou dormindo mal Eu vou ter Alzheimer Não A doença de Alzheimer Tem predisposição genética Tem várias causas Ainda pouco conhecidas Mas a gente está descobrindo Que a privação do sono É um fator É um dos fatores Que predispõe Que acelera Talvez isso esteja associado A esse sistema glinfático Que eu falei Que é o sistema Que depura Que limpa o meu cérebro Durante o sono Então durante o sono Eu tenho um canais Como se fosse Um canal de esgoto Uma canalização Que vai lavar meu cérebro De todos os detritos Gerados pelo metabolismo Dele durante o dia Então essa lavagem Essa depuração Essa limpeza Acontece durante o sono E se ela não acontece muito bem Eu tenho um acúmulo maior Dessas substâncias Que quando muito acumuladas Vão gerar Daqui a décadas Daqui a muitos anos Elas vão gerar A doença de Alzheimer E você comentou Sobre o Alzheimer Gerou uma curiosidade Você falou Que existe uma proteína Que quando em excesso Pode causar o Alzheimer A gente sabe Que a doença de Alzheimer Está associada A morte de neurônios Eu tenho neurônios Que são as células Que trabalham No meu sistema nervoso Eles vão morrendo E aí Os estudos Estopatológicos Quer dizer Olhando Quando a pessoa morre Então eles vão fazendo Autópsia Vão cortando camadas Bem fininhas do cérebro E olhando no microscópio E já Há muitos anos atrás 1900 e bolinha O Louis Alzheimer Que era o médico Neurologista alemão Ele viu que havia Esse acúmulo Esses achados Essas alterações Nesses neurônios Que é o acúmulo Da proteína beta Miloide Extracelular Fora do neurônio E o acúmulo Da proteína tal Dentro do neurônio Então eles se tornam Marcadores Quer dizer Quando você tem Aquilo Você sabe Que aquela pessoa Tem a doença De Alzheimer E quanto mais Dessas proteínas Ela tem Provavelmente Mais grave É a doença dela Então existe Uma correlação Que não é exatamente Linear Mas existe Uma correlação Entre o quadro clínico E o acúmulo Dessas proteínas Entendi doutora A gente vai Para um rápido intervalo E na volta A doutora vai dar Algumas dicas Para o idoso Dormir melhor Casa das flores Presentes especiais Que dizem Mais que palavras A casa das flores Tem uma grande Variedade Em flores Arranjos E produtos Para presentear Ou decorar A sua casa Casa das flores Rua Rael Bonfaker 3080 No centro De Dourados Mais informações 3421 7627 Bateu Amassou Riscou Venha para Sportcar Há mais de 18 anos No mercado Com as mais novas Tecnologias Em recuperação Automotiva Funilaria E pintura Em geral Martelinho de ouro Polimento cristalizado A Sportcar Está na Avenida Presidente Vargas 1166 Em Dourados Em frente ao corpo De bombeiros Informações Ligue 3421 9293 E fale com Renato Bateu Amassou Riscou Sportcar A evolução Em recuperação Automotiva Doutora Quais são as dicas Para o idoso dormir melhor Isso As dicas para o idoso São mais ou menos As mesmas dicas Para o adulto Então é Acordar cedo Eu falo isso Já é meio no automático Porque eu falo No consultório O tempo todo Então ele tem que acordar cedo Cedo que horas? Cedo 6 horas da manhã Esse é o horário Ou talvez até antes Ver o sol nascer É muito bonito ver o sol nascer É um negócio bem antidepressivo Você ver o sol nascer É uma cena É sempre muito bom Muito bom Então acordar cedo De preferência Vendo o sol nascer Tomar sol Tomar sol de manhã O sol tem um efeito antidepressivo O sol ajuda a produzir vitamina D E o sol tem esse efeito De regular a produção da melatonina Então tomar sol de manhã Tomar sol à tarde Não é que você vai ficar cozinhando Mas assim Você vai estar exposto à luz Durante todo o dia E a partir das 6 horas da tarde Você não fica mais exposto à luz Então você fica numa coisa Meio escurinho Tá Então acordar cedo Tomar sol Ter atividade física Que é claro que o idoso É difícil Porque às vezes Tá andando mal Não consegue andar E o idoso vai ficando Muito cansado Não me deixa quieto Não quero fazer isso Não, não, não Não vou não A gente precisa tentar estimular Não, vamos comigo ali Até a padaria Dois quarteirões Pra comprar um pãozinho francês Não interessa Mas nós vamos comigo Até a padaria Tá Foi, deu os passos Viu as casas Ah, aquela casa ali Tá reformando Ah, dona fulana Já mudou Não mora mais aqui Ah, e a dona ali Tá Ah, bom dia Foi ali na padaria Voltou da padaria Isso já é uma atividade física Né Tá Envolver o idoso Nas atividades do dia a dia Então agora o senhor me ajuda A aguar aquela plantinha ali Que tá naquele Naquele canteiro Agora o senhor vai me ajudar A tirar ali as ervas daninhas Vamos agora Passou a roupa Então agora o senhor me ajuda A dobrar a roupa Vamos guardar essa daqui As roupas aqui Que a gente guarda Que é a roupa do fulano Que é a roupa do cicrano Eu não sei Mas eu vou tentar envolver o idoso Em várias atividades Pra que ele fique o dia todo Fazendo alguma coisinha O idoso fica parado Sentado Vendo televisão Ele é O nosso costume É tirar o idoso De tudo E o idoso também tem essa visão Assim Como assim Você vai querer que eu trabalhe Eu já não trabalhei a vida inteira Com você Como agora Agora é minha fase de descansar Então você Desconstruir isso E explicar pro próprio idoso Que ele tem que trabalhar Que a pessoa tem que morrer Nós Nascemos pra isso A gente precisa Ele já está ativo Então isso é difícil Levar o idoso pro pilates Pra hidroginástica Mas ele tem que estar Se vai sentar aí pra descansar Então pega uma cadeira de meio-fio E põe lá fora na calçada Que aí ele vai vendo as pessoas andar Vai crochê Oi? Pra uma mulher fazer Fazer crochê Pra um idoso homem Não sei Vai Até jogar Rastelar Vai jogar xadrez Enfim Passou a mensagem Então assim Pra dormir bem Ele tem que estar ativo Ele tem que estar fazendo coisas Eu acho que é importante Isso está mudando No sentido de você Dessa ideia De você Estar querendo aprender A vida toda Então eu acho que essa ideia Na realidade até que já pegou Essa coisa de você Saber assim Que pra você se manter saudável Você tem que estar Ativo o tempo todo Então eu vou fazer uma nova faculdade Eu vou fazer Eu não sei Vou fazer um curso técnico Eu vou aprender a fazer sabonete Eu vou aprender a fazer pão Eu vou aprender a fazer comida árabe Eu vou aprender A fazer bonsai Eu vou aprender a fazer A arquitetura com bambu Crochê Não importa Jardinagem Jardinagem Eu vou tentar Eu preciso estar o tempo todo Procurando coisas pra fazer Aí entra até a internet Que é uma coisa boa Essa coisa de você olhar no YouTube Ou de você ter cursos online E tá fazendo É verdade Mas a ideia é essa Então tá sempre muito ativo A parte médica é você checar Como eu falei Checar as medicações Checar doenças cardíacas Doenças pulmonares Doenças neurológicas Checar depressão e ansiedade Então é muito comum O idoso estar deprimido Porque justamente Porque não tá fazendo nada Ele fica muito preocupado Com o neto que tá fazendo isso A filha que tá não sei o que O filho que tá se separando A filha que fez uma dívida Que não sei o que Ele fica se preocupando Com o roteiro da vida Das outras pessoas Mas por quê? Porque ele não tem um conteúdo próprio Importante criar o seu conteúdo próprio Então eu tenho 80 anos Mas eu vou pra um curso técnico De não sei o que Eu vou fazer um trabalho voluntário Não sei o que Eu não sei Mas eu crio a minha rotina É verdade Eu acompanhei uma reportagem Que eu achei muito interessante De um senhor de 82 anos Concluindo a faculdade de Direito Então 82 anos Olha só Porque você não sabe Talvez ele viva mais 20 anos Porque, né E nesses 20 anos Ele ainda vai poder Talvez ele não queira tanto exercer Ou ele vai exercer De uma forma mais leve Mas não interessa Ele quer aprender aquilo E quer estudar, né Então o importante É fazer coisas que você goste também Se tá fazendo uma coisa Que você aprecie A principal dica aqui do idoso Então, assim Pro médico É checar doenças também Talvez, por exemplo Diabetes Ele pode estar fazendo hipoglicemia Durante a madrugada E por isso não dorme bem Os medicamentos que eu falei Tem medicamentos que geram insônia Tem medicamentos que geram Muito sono de dia Tem medicamento que gera Sono de dia E aí você Assim, você dorme à noite Mas depois de dia Você fica Drogue A gente não quer isso Porque a gente quer que tenha Qualidade de vida Né Perder peso Vou te interromper um pouquinho E pro idoso Que gosta de tirar um cochilo à tarde Isso prejudica o sono à noite? Então, isso depende do idoso A princípio Você ter um cochilo à tarde Não tem problema nenhum Desde que Não esteja gerando Muita insônia durante o dia Se eu falar Tudo é a sua vida Durante a noite Se eu falar assim Olha, eu durmo Da uma Até as três da tarde Tá? E depois Eu durmo Das onze da noite Porque eu vou fazer isso Vou fazer aquilo Vou fazer aquilo outro Aí eu durmo Das onze da noite Às cinco da manhã Tá feliz assim? No dia seguinte Você não tá com dor de cabeça Você não tá com excesso de sono Você tem a sensação De ter tido um sono restaurador Você tá com pique Tá energizado Tua vida tá funcionando Você tá dando conta das coisas Ninguém tem nada a ver com isso Né? É Cada organismo As recomendações médicas Elas dependem do problema Que o paciente traz Não é assim Não é a bíblia Eu tenho que seguir isso daqui E tal Não Ele é As recomendações Elas dependem Dos hábitos de vida Que você teve Durante a sua vida toda Do ritmo da casa E de como você está Se aquilo não tá gerando problema Porque o médico Ele sempre tá interferindo Né? É uma interferência E uma imposição Você não pode dormir de dia Você não pode tomar café Você não pode fazer isso, isso, isso Aí o que acontece É que os pacientes mentem Eles não seguem nada Daquilo e mentem A gente não tem que impor nada Depende do problema Que você me traz Se você me procurou E me trouxe um problema É porque você quer Que eu interfira Você tá me pagando Pra eu interferir Aí sim Agora se Agora você tá ali Você tá bem E você dorme de dia Porque você sempre dormiu Ou nos últimos 10 anos Desde que você se aposentou Você tá dormindo de dia Dorme de dia Não tem problema É verdade Se você tá bem Você tá bem Não existem regras fixas Né? E também cada organismo Reage diferente É Tá certo Doutora, nós vamos Encerrando o programa de hoje Mas eu quero falar pra você Que está acompanhando a gente Aí pelos canais Né? Das redes sociais Do YouTube E também a TV Grandourados Que durante o mês de março Nós vamos debater Sempre esse tema Ou sono Que eu acho Muito importante Muito obrigada Pela sua audiência E até o nosso próximo encontro E até o próximo encontro E até o próximo encontro